Bom dia gente! Boa tarde! Quem está assistindo durante o dia vai ser bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Boa noite! Nós estamos aqui para fazer um vídeo rápido minha esposa Cláudia Regina muitos seguidores meus do Youtube já conhecem ela porque ela aparece em alguns vídeos apesar dela não gostar de fazer vídeo mas as vezes ela filma mas eu hoje estou aqui para falar de um de um assunto bem diferente, a iluminação até porque eu não preparei alguma coisa é sobre documentos perdidos e também eu quero estou fazendo esse vídeo até para agradecer uma pessoa que me ajudou muito depois de eu ter procurado tirar esses documentos durante muito tempo não é Cláudia? Exatamente! Primeiro eu já tinha praticamente desistido de procurar esses documentos em redes sociais em cartórios cartórios virtuais em cartórios físicos com advogados com tudo eu tinha já tinha desistido porque eu não tinha conseguido e faz 30 anos que eu andava nessa luta depois que eu desisti a Cláudia eu agradeço muito a isso aí por ela ela continuou naquela batalha de tentar encontrar esse documento porque eu perdi o meu registro de nascimento há 30 anos atrás em 1990 e não encontrava o registro de nascimento porque eu 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 não sabia o cartório onde eu tinha sido registrado eu só sabia que tinha sido em Campina Grande mas eu não sabia qual o cartório até porque lá existe muitos cartórios dentro da cidade na sede de Campina Grande e muitos em cidades vizinhas então eu poderia ter sido registrado em qualquer local e meus pais eles não sabiam já são idosos já faleceram até e já agradeci a Cláudia agora eu poderia agradecer a ela aqui pessoalmente sem nem fazer um vídeo mas uma pessoa que que eu preciso fazer um vídeo para agradecer é a Priscila a Priscila de um cartório que fica em São Paulo que é o cartório deixa eu ver aqui o o nome do cartório da Priscila estou até com um peixe dela aberto aqui aqui ó desculpe aí o cartório está mostrando ali tem até um papelzinho que tem o nome do cartório aqui aqui está leva para a Cláudia Regina aqui comprei também um cartãozinho encontrou um cartãozinho da Priscila é cartório cartório de Jandira São Paulo deixa eu ver se dá para ver aqui cartório de Jandira São Paulo parece que está pegando aqui a câmera invertida cartório de de Jandira São Paulo depois nós vamos passar melhor esse aqui é como é que a coisa aconteceu para explicar para você o meu agradecimento aliás o nosso agradecimento meu e a Cláudia a Priscila porque aconteceu assim como eu falei que durante 30 anos eu procurei sem sem é sucesso coloquei mãos de advogados de cartórios físicos é fui diretamente em Campina Grande atrás desse desse registro e sem cheguei no próprio cartório aonde o registro estava e e eu não tive sucesso nas buscas outras pessoas foram conversamos é através de prefeitura com ação social é passamos mais de uma hora com o telefone ligado no Viva Voz o atendente lá nesse próprio cartório lá é procurando depois ele retornou e voltou e disse que não eu não era registrado no cartório então nessa coisa aí eu acabei desistindo e a Claudia continuou insistindo aí ela entrou num grupo de assuntos de cartório assuntos de cartório que é um grupo no WhatsApp e ela olhando os comentários daquelas pessoas no grupo de nesse grupo ela colocou lá meu marido perdeu o registro e não conseguiu encontrar eu acho que ela escreveu foi assim ó quase bem assim apareceu uma pessoa no grupo que era Priscila e e falou pra ela que sim Priscila apareceu por acaso viu é conversando o grupo assuntos de cartório fica no é no Facebook não é no no WhatsApp e como tinha muitas perguntas parecidas com a minha é de agora vou também fazer essa pergunta aqui pra ver se alguém me responde algumas pessoas me deram dicas é falavam de de assuntos de cartório que eu nunca na vida ouvi falar procurasse lá por algumas letrinhas que menos ainda também nunca na vida tinha ouvido falar então conversando na pergunta ela Priscila entrou em cena e me perguntou se eu podia conversar com ela no privado lógico né correndo eu fui né é adicionei ela no WhatsApp e aí passamos a ter uma conversa fui dando algumas informações a qual não eram muitas informações era muito pouca porque o que tinha antes do da certidão de nascimento chegar em nossas mãos era uma carteira de trabalho já bem antiga com alguns dados que também não era lá grande coisa eu sei que eu fui repassando tudo que ela foi me pedindo e isso era sete horas da manhã mais ou menos em resumo quando foi acho que antes de de meio dia ela já colocou lá que tinha encontrado o documento a princípio eu nem acreditei porque cinco anos que eu procurava que eu tava tentando procurar fora os anos que ficou pra trás é o que o Roberto procurou né e também sem sucesso eu já tinha recorrido de todas as formas a tentar encontrar esse documento já tinha procurado a advogada a cobre me pedindo um preço bem alto que eu ia até demorar a pagar viu porque ninguém tem lá essa condição toda mas eu ia tentar e em questão em dias de um de meio dia ela encontrou esse documento pra gente foram quatro horas aproximadamente é exatamente ela foi nesse período todo ela passou o tempo todo conversando comigo conversando comigo me dando informação e que pé estava e o melhor ela além de ter encontrado o documento ela ainda fez com que esse documento chegasse em nossas mãos porque a gente mora no no Ceará no sertão do Ceará e a gente mora no interior nem na cidade a gente não não mora né no interior assim pequenininho é pequenininho 500 habitantes a gente não mora na cidade 500 habitantes mas ela própria ela própria é procurou saber o preço do correio o que eu ia gastar e eu paguei só o que eu paguei por esse documento foi o preço do Sedex e a procura do rapaz do cartório que nem ela Priscila não foi a ela que eu paguei já foi lá no cartório de Campina Grande então hoje aqui está ó pra gente resumir a história pra o vídeo não ficar tão longo já que nós estamos com 7 minutos é eu quero dizer pra vocês que foram cerca de 4 horas enquanto eu respondia meus é inscritos aqui no YouTube o ela estava sentada ali naquela ponte da cama conversando no WhatsApp e ela resolveu tudo então aqui está a certidão segura aqui Claudinha a minha certidão de nascimento é que veio tudo nesse pacote aqui pelo Sedex pelo Sedex demorou a chegar porque nós temos um sistema de entregas de cartas pelo correio que é uma coisa horrenda aqui ó nosso endereço aqui ó pra quem quiser procurar o Roberto Bin Laden vai achar por aqui mesmo o endereço da calda com o nome da calda de Regina e pronto foi isso aqui nós recebemos isso aqui lá bonitinho aqui nas nossas mãos com o registro de nascimento e aqui algumas informações do cartório é eu estou falando isso porque é você você está vendo só os olhos da Claudinha só os meus olhos desculpem o bom de vídeo é o Roberto eu não sei pra onde vai entendam aí gente então é o seguinte eu quero agradecer do fundo da minha alma do meu coração a Jandira a Priscila Jandira é a cidade onde fica o cartório a a Jandira que o cartório fica dela fica na é carmine geocnone é isso mesmo cartório Jandira São Paulo oficial de registro civil e tabelião de notas é avenida carmine grande nano 45 centro Jandira São Paulo que essa câmera pega não pegou então Jandira do fundo do meu coração agradeço a você talvez mais agradecido ainda esteja a Claudinha porque ela já deu pulos de alegria depois esqueci que esse a gente chegou e eu estou colocando isso aqui para que outras pessoas que tiveram problemas principalmente com resistência nascimento saibam que tem uma pessoa que tem responsabilidade que tem habilidade para fazer as coisas porque eu encontrei eu procurei muitas pessoas para fazer isso foram mais de 20 pessoas entidades é pessoas profissionais para fazer isso e não conseguiram fazer não é que essas pessoas não tivessem sido irresponsáveis na verdade elas não tiveram é habilidade para fazer até que nós encontramos a Priscila nesse grupo do WhatsApp a Claudinha encontrou nesse grupo do WhatsApp e ela se prontificou a fazer e nós fizemos Claudinha cadê aquele papelzinho do 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 que estavam os preços que ela repassou para nós só para vocês verem que era uma coisa esse? esse aqui mesmo é o seguinte o é nesse nesse celular que está sendo filmado aqui foi que é onde está a conversa no WhatsApp não dá para eu mostrar para vocês mas aqui está discriminado tudo que foi pago aqui ó veio tudo bonitinho aqui e nós recebemos por via e-mail cada um desses desses preços aqui cada vez que ia que ela ia tomando nota de alguma coisa sabendo quanto ia gastar ela ia enviando para a gente e no mesmo dia até meio dia aproximadamente aproximadamente a Claudinha enviou o dinheiro para ela 200 reais é um pouco menos de 200 reais porque a gente está falando 200 que foi 190 e alguma coisa mas foi muito barato pelo fato que eu já tinha feito algumas viagens em Campina Grande viajar do Ceará para Campina Grande é um trocado e além que você tem que pagar também lá no sem contar que ela Priscila não me cobrou 1 real pelo serviço dela gente e sem contar que o último advogado que ia fazer esse trabalho para nós cobrou 2 mil reais cobrou 2 mil reais para achar e claro que eu também não fui procurar nesses 5 anos esse documento à toa gente ó tem um propósito com ele né seu José exatamente me diga aí para os seus colegas aí qual o propósito aí para Priscila o nosso casório é é oficial o nosso casório que talvez seja até no cartório de Jandira não sei se dá para fazer vai ser porque vai ser um pouquinho longe não sei será que dá para fazer é é assim via é assim como foi feito o registro é tá querendo muito acho que não né Priscila não dá não né mesmo assim quando isso acontecer lhe enviaremos as fotos que vai demorar um pouquinho porque eu posso sair do documento que ela pediu né mas lhe mandaremos viu todas as fotos e aqui o meu muito obrigada de coração que gente do mesmo jeito que eu sei que ela me ajudou com toda certeza ela ajudará outras pessoas então o nosso muito obrigado que seu cartório continue crescendo que você encontre muita gente boa pelo seu caminho do mesmo jeito que você foi com a gente o nosso muito obrigada Priscila o meu pensamento só para terminar quem tiver algum problema que eu não terminei a minha fala quem tiver algum problema perca de documento alguma coisa assim que tem que ser exibido em cartório é que nós procuramos em alguns cartórios online como a Claudia falou a pessoa pode procurar a Priscila no qual é o grupo aqui que estou encontrando? não é assuntos de cartório assuntos de cartório é lá no whatsapp talvez você consiga no facebook no facebook né é e aqui também está o endereço aqui e eu estou aqui com o com o o facebook da Priscila aberta que é a Priscila Freitas Verardo barbi está aqui aberta eu estou fazendo isso aqui para vocês que é uma coisa que é confiável você vai entrar se conseguir fazer com toda certeza a Priscila vai fazer estou gravando esse vídeo para agradecer a Priscila e toda a equipe do cartório e também para colocar você a parte a você que está procurando certos dons que sejam resolvidos em cartório que existe uma pessoa que você pode confiar então é isso aí obrigado pela sua visualização obrigado a Priscila obrigado a todos e tchau tchau Priscila tchau